Quer fudir, é os pitbull, quer fudir, puxa a tropa, trezeiro Eu, eu desculpe, eu tenho segredinho Tu vem pra festa do 12, pra sentar pros irmãos Chama o RW, ele te leva pra dar O lourinho, o maurizinho, ele te leva pra dar O de gato e o tiza, ele te leva pra trás Chama o RD, ele te leva pra trás Chama em Vír, ele te leva pra trás Cato, cato, você tá aqui na teta com a porta Ele vai botar Ele vai botar Tila-din, 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 tila-din Tu vem do que eu vou parar Ele vai botar Ele vai botar Tu vem do que eu vou parar Tu vem do que eu vou parar Ele vai botar Tu vem do que eu vou parar Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, bode, mete soca, fode, bode Mete soca, fode, bode, bate essa piroca em mim Mete soca, fode, bode, bate soca, fode, bode Mete soca, fode, bode, bate essa piroca em mim Tão os beatbull Tão os beatbull do pose Quer foder? Tão os beatbull? Quer foder? Já puxa a tropa, treze Eu, eu desculpei Tem o segredinho Tu veio pra festa do pose pra sentar pros irmãos Tenta na tricada Amo o RW, ele te leva pra dar O Lourinho, o Maurizinho, ele te leva pra dar O de Gato e o Tiza, eles te levam pra trás Chama o RB, eles te levam pra trás Chama o MC Alif, eu te levo pra dar Cato, cato, a buceta aqui na teta com vontade Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Fode, bate e saca, fode, fode, mete e saca Fode, bata, saca, pira, que me Mete, saca, fode, fode, bate e saca Fode, bata, saca, pira, que me Música Música